Rapidinho, Gordinha, avisa pra essa galera, antes aqui do vídeo começar, o que vai ter na quinta-feira, às 7 horas da noite, horário de Brasília? Vai ter um vídeo de entrevista com o vinólogo Professor Baitelo. Galera, não percam esse vídeo, o vídeo tá um pouquinho longo, vai ter durante, acho que 25 ou 30 minutos de vídeo, mas tá super interessante, assistam o vídeo inteiro na quinta-feira, e assistam esse também, que vai ser legal, mas assistam, não percam por nada esse vídeo, que vai tirar todas as informações de vocês, e tem coisa muito interessante pra vocês da Família Saia, então, bora, 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 bora pro vídeo, vambora, vambora, gordinha, bora! Salve, gordinhas e gordinhas da Família Saia, tudo bom com vocês? Olá! Antes de mais nada, galera, já vai deixando aquele grande like, porque ajuda e fortalece o canal, e se claro, se você gostou do vídeo, redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição, segue lá que a gente faz lives frequentemente, ou no Facebook ou no Instagram, e também assina aí no botãozinho vermelho, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos, e o sininho também, né, porque é pra você receber notificação, e também se você não assinar, você pode ser desinscrito no canal e nem receber nada. Tá esse barulhinho de cigarro, galera. Pois é. E vamos fazer o quê? Vamos agora sair, porque a gordinha tem que comprar umas roupitas, porque ela quer virar o Arnold Schwarzenegger, né? Então, né? Bem fitness. Não, exatamente. Na verdade, eu só tô indo na academia, porque eu não quero me tornar uma... ou a lata enorme. Você me falou que queria virar o Arnold Schwarzenegger? Não. Não dá pra entender essas mulheres, meu Deus do céu. Faz uma coisa pro mundo, ó. Ah, que virar o Arnold Schwarzenegger. Ela quer ficar mais saudável, né? Exatamente. Mas continuando comendo os seus docinhos, né? Né? As pessoas não deixaram no comentário o que elas acham da pessoa comer carboidrato à noite. Muito doce. Diga aí pra nós que a gordinha quer saber se faz mal, né? Não, eu não quero saber. Dói, né? A gente vai lá no Goodwill, né? Goodwill. Porque é mais barato e é pra malhar mesmo, né? Exato. Então, bora lá? Bora. Vocês viram o recadinho que a gente deu aí antes, hein? Antes de começar o vídeo, né? Então, se lembrem desse recadinho que a gente deu antes. Antes da intro. Do salve, gordinhos, tá? É só pra deixar claro aí. Pra vocês não perder o que a gente deu aí do recadinho antes. Não é que eles esquecem, né? Que na quinta-feira o negócio lá... É verdade. Muito importante. A gente sabe que o vídeo é grande, né? Tá bem grande o vídeo, mas é muito importante. Tem até presente. Tenho dito. Tchau, tchau. O lugar que você mais gosta, né? Coisas pra comprar, né? Exato. Não, a gente tá num Godwin novo, né? Exatamente. Que fica onde? Que lugar aqui de natural? Ah, tipo o Nolansville, eu acho. É, nessa... Nesse barco. A gente percebe quando é novo, quando tá mais cuidado a loja, né? É, e até tinha uma moça na porta cumprimentando todos os clientes, que eu achei bem bacana. E pra você que não sabe, novamente, você que é novo no canal, Godwin são roupas usadas, mas em bom estado, nem sempre todas. E hoje, galera, tem sempre um dia que você tem aquela promoção, né? Então, as roupas tem as etiquetas, laranja, amarela, verde, e hoje é 50% off. As que estão com coisinha verde, tipo essa aqui, ó, tá vendo? É 4,49, 50% vocês fazem a conta aí, tá? E todo item, como etiqueta laranja, custa R$99,100. Olha isso, gente. E aí, galera, eu tenho blusa, bermudas da Nike, né, Gordinha? Que eu comprei aqui há muito tempo atrás, galera. E eu comprei aqui, tá durando até hoje. E são boas, né, a qualidade. Exato. É óbvio que você às vezes vai encontrar algo bem ruimzinho, né? Sim, você tem que olhar direitinho, tem que saber o que você tá querendo comprar, você tem que... Realmente, você precisa de tempo, né, pra avaliar as roupas. Você que é nova aí e também não sabe onde a gente mora, a gente mora nos Estados Unidos, tá, gente? Não tem essa loja no Brasil, em Portugal, é nos Estados Unidos. Exato. E tem nos Estados Unidos inteiros, loja? Eu acho que sim, mas é bem mais popular no Sul. É, não sei, deve ter outras contas o nome, né? Talvez. Ah, sim, tem lojas parecidas, sim. Então, qual o nome, por exemplo, você sabe? Não, porque muitas vezes não são redes, são uma loja ou outra de coisas usadas, que meio que imita o Goodwill. Por exemplo, o nosso amigo lá, o Roger, que mora na Califórnia, tem uma loja chamada 99 cents. Aqui tem? Não tem 99 cents, mas tem lojas parecidas. A Dollar Tree, por exemplo, né? Exato. A gente sabe que é domingo, né? E já são 9 horas da noite. Mas uma gordinha aqui, era pra gente ter chego e ido pra onde? A Academia. E o que aconteceu? Uma certa gordinha, que não sou eu, é outra gordinha que mora aqui, ela decidiu dormir à tarde. E, portanto, nossa, a culpa não foi minha, tá? Porque não fui eu. Foi outra gordinha que também se chama Abby, que também é um muçulmano, e que também é uma muçulmana. Tem mais... Tá bom, já vai ter comida. E uma food? Que foi você mesmo? Ela... Foi não, foi você, foi você, foi você, foi... Não adianta, não adianta mentir, ok? Mas eu tenho outra coisa, galera. Foi bom até a gente notar que quando ela chegou ela tava começando a ter labirintite. Começando, não. Eu, literalmente, eu fiquei... Eu me levantei da cadeira e... E, galera, a labirintite não é o que vocês estão falando nos comentários, não. Que é falta de doce no sangue, falta de comer, não é isso não, gente. Labirintite é algo que a gente tem dentro dos ouvidinhos aqui, que a gente vai arrancar um dia pra ficar milionário. Né? Que tem uns diamantes lá dentro, assim. Não, são cristais. Cristais, né, mas... São cristais que estão desequilibrados. Isso parece ser piada, mas não é. Todo mundo tem cristais no seu vírus que dão equilíbrio. E no meu caso, os cristais são, tipo, desequilibrados de alguma maneira. E, portanto, eu fico totalmente zonza. Então, já finalizou? Vamos malhar, porque a gente só tem uma horinha pra malhar. Vamos! Vamos! Vamos embora! que vocês viram no vídeo, galera, porque já são 10 horas e ia fechar, né? Exato. E também a gente pensava como é que a Gordinha tem que tomar ainda os remédios. Ela tá tomando alguns remédios ainda. Mas a Gordinha a gente esqueceu. Esqueceu até disso, galera. Lembra que a gente foi no Godwell? A gente vai mostrar pra vocês rapidinho de tudo que a gente comprou e quanto custou. Vamos pôr esse vestidinho. Olha só. E o que eu faço? Eu uso o legging ou calça e depois uma blusa e um vestido por cima pra não mostrar a fome do corpo, ok? Então por isso eu comprei esse vestido. Essa blusa é um vestidinho também? É um pequeno vestido também. Também, né? Você comprou três pares de roupa pra malhar, né? Exato. Então três vestidos e eu agora tenho as blusas. Isso aqui, as blusas são bem simples. E a gente tá mostrando rapidinho pra vocês, galera, porque tem muita coisa no saco ali. Isso é uma blusa por baixo, né? Que você usa. Ou por cima do vestido também pra parecer como se o vestido parecer ser uma saia também. Tem essa blusinha também pra pôr por baixo, né? Que legal, gente. Que eu quase tenho pena de usar só na academia porque eu achei essa blusa bem bonitinha. As calças, né? Pra malhar. As calças também são simples. Eu adorei essa calça, gente. Será que aparente o porquê que eu gostei tanto? Pois é. Adoro roxo. Marca aqui o que é, galera. Reebok. Última calça, última unicinho. Que também é Reebok ou é Adidas, essa aí? Gloria Vanderbilt. Ela é azul e meio cor de cocô? Corte de chocolate, gente. E por fim, duas bermudinhas que eu comprei pra eu malhar também, galera. Achei muito irada essa bermuda. Acho que seria legal até pra sair, mano. Eu também acho. A outra é da Adidas, né? Como que fala Adidas em inglês? Adidas. Ah, igual. Praticamente igual. Pra aí, galera. Aqui, ó. E tá praticamente nova, né, Gordinha? E minha mãe comprou pra ela um pote de vidro. Que é bem normal as pessoas compraram ela também, né? Sim. Só que até é um pote a mais na cozinha. Ela ganhou desconto por causa da idade, gente. O que você ganha? Ela ganhou desconto de 10%. E depois ganhou esse desconto em algumas dessas roupas por causa da cor das etiquetas, igual falamos. Por causa disso tudo, deu 34 dólares e 25 centavos. Sem todos os descontos, daria, tipo, quase 50, eu acho. Galera, a gente tá muito animado hoje. Hoje já é segunda-feira, né, Gordinha? Sim, mas não é uma segunda-feira qualquer. Cara. Não é aquela segunda-feira chata, não. Hoje é... É aquela segunda-feira que só vai acontecer com algumas gerações. Sim. De cada 360 anos. Galera, a gente tá impressionado. Olha isso aqui. Que a gente já tá aqui esperando. Falta aí uma horinha. Já começou o equipe parcial, então a lua já tá tampando uma parte do sol. Mas não tudo. E tem várias pessoas olhando pro céu agora. E galera, uma coisa. A gente não vai conseguir gravar o eclipse, porque a minha câmera, primeiro que ela não tem zoom, e segundo que eu não tenho a lente apropriada pra isso, e pode estragar a câmera. Então o que a gente vai fazer pra vocês verem como vai ser a escuridão? A gente vai deixar gravando nossos rostos, vocês vão ver a nossa reação, e o dia escurecendo, que agora são quase uma da tarde e vai ficar de noite. Quase uma e meia quando vai ficar de noite. É, vai ficar aí quase o quê? Dois minutos, né? De noite. É, quase dois minutos. E galera, só de pensar aqui, tipo, várias gerações, né? Não vão ver, não viram, e nunca verão. Sim. E a gente foi... Mas é verão agora. Nossa, tá difícil de explicar algo sério pra vocês hoje, gente. Mas assim, só de ter o privilégio de poder ver isso é algo muito diferente. Vai escurecer realmente, galera. Já falta, tipo, tá no aminguante, eu acho. É isso? Ah, eu não sei. É, parece aquela que é só uma fatiazinha de queijo. Falta muito pouco, mano. Uma fatia de queijo. Caraca, mano. Olha isso, baby. Falta pouquinho, velho. Dizem que pode cegar, né, baby? Ah, dizem, não. Já foi comprovado. Tem várias pessoas que já perderam a visão completamente porque olharam por sol. Na hora da eclipse. Exato. É bem perigoso mesmo. Ah, é perigoso também que você pode virar um lobo, pode virar um vampiro, né? Cara, que estranho, velho. E você tá vendo como tá? Tô. Mano, falta um negocinho só, gente. Vai totalmente tampar o sol, ok? Uau. Gente, falta muito pouco. Escurecendo, baby. Caraca! Tá escuro mesmo. Nossa! Ah, mano, a câmera não tá aparecendo, velho. Deixa eu ver. Ele tá escuro. Tá escuro, mano. Uau. Gente, não tô mentindo. Tá escuro mesmo, velho. Olha pro sol. Caraca, velho. Galera. Tá desaparecendo. É agora, hein? É agora. Caraca, escureceu. Olha, tá na câmera. Tá escuro. Uau. Gente. Eu não tô acertando. Cata a porra, acabou. Eu não acredito. Caraca, gente, olha aqui. Olha na câmera. Caraca, olha aqui, baby. Tá escurão, olha aqui na câmera. Eu tô vendo, eu tô vendo. Gente, escureceu. Caraca. Uau. Mano. Vai levar as pessoas aqui no condomínio gritando. Uau. Tá totalmente escuro. Mas o céu lá atrás, olha o céu lá atrás, baby. Tá normal. Mas escureceu. Será que é assim que vai ficar quando acabar a luz do dia? Será, gente? Que é assim que vai ficar um dia quando a luz do dia acabar? Que diz que um dia vai acabar o sol, né? É, daqui bilhões de anos que nunca vamos ver isso. Será que o céu vai ficar continuando azul e é assim que vai ficar? Mano, eu achei que a gente não ia escurecer no vídeo. Olha aqui. Tá escuro. Caraca, baby, tá de noite. Eu sei. Que irado, velho. Eu tô em choque, eu nem sei o que diz. Peraí, liga aqui a lanterna na gente. Tá escuro, mano. Meu Deus. Gente, tá escuro, velho. Baby, eu acho que tá chegando zumbis aí. Que bizarro, velho. É muito bizarro, mas é muito engraçado, velho. Nossa, pra mim isso é tocando, tipo, que na minha religião um eclipse solar é um dos sinais de Deus. Do poder dele. Então pra mim é, tipo, emocionante. Cara, gente. Eu tô emocionado. De verdade. Opa, tá voltando, tá voltando. Uau! Tá acabando. Tá acabando. Uau! Aí, voltou. Já estamos claros de novo no vídeo. Gente, impressionante, velho. Ficou até mais fresquinho. Você viu? Sim. Ficou muito mais fresquinho, galera. Eu não fiz isso que eu vivi pra ver isso. Uau! Incrível, gente. Sério. Olha aí. Olha como tá o sol já agora. Já voltou. Olha aqui, baby. Olha o sol. Tá voltando. Mano, eu queria que meus filhos vissem um dia isso, mas eu acho que não vão ver. Não, nunca vão ver. Mas, olha, tem um vídeo pra mostrar pra eles. Aquele eclipse não total, tipo, parcial, nossos filhos vão ver isso, porque acontece mais de uma vez na vida das pessoas. Mas uma crise total nunca mais vai acontecer durante as nossas vidas. Galera, mas, ó, o importante de você ter um canal no YouTube é que se a gente tiver filho um dia, a gente fala, olha, filho, olha como que tá aí. Não deu pra mostrar pra você, mas olha como ficou o eclipse. Exato. Espetacular. Tá voltando já. Mano, inacreditável, cara. Inacreditável. Tá quase finalizando, gordinha. Sim. Já tá quase saindo totalmente da frente do sol. Agora vai ficando mais um vídeo por aqui. Não se esqueçam de deixar um grande like, eclipse solares, porque é muito importante. Se você gostou do vídeo também, redes sociais estão aparecendo aí. Sigam lá. Os links estão na descrição. A gente faz lives gratuitamente no Facebook ou no Instagram. Mas, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo aqui pra deixar nos comentários? Hashtag é eclipse 2017. Deixem aí nos comentários se vocês acharam desse vídeo, que vocês acharam dessa nossa reação, que foi incrível. Não se esqueça aqui, ó, no logonzinho de se inscrever no canal que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo nos seus últimos vídeos. Por favor, vão lá e assistam. E não se esqueçam que na quinta-feira tem aquela entrevista importante, hein? E assinem o sininho, galera, porque senão o eclipse vai te cegar. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.